Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente começa agora esse bloco falando com a defensora pública Poliana Vieira. Ela que é autora do projeto e quem faz as palestras nas escolas. A defensoria lançou o projeto Papo por Elas, para levar para as escolas, para os estudantes a educação em direitos da mulher. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui ao 6 horas notícias. Muito obrigada, bom dia. Eu achei que assim, eu dei uma lida nesse projeto, achei bem interessante, porque a gente fala sobre a educação e a educação tem que começar desde cedo, né? Os jovens aprendendo nesse caso desse projeto, Papo por Elas, aprendendo sobre o direito das mulheres. Sim. O projeto, ele faz parte de uma das funções da instituição, né? Que é a defensoria pública. Então, nós estamos fazendo nada além do nosso trabalho. Então, o projeto, ele surgiu justamente com essa ideia de educação em direitos. Que a defensoria acredita e eu acho que é unânime, né? Esse pensamento que a educação, ela modifica o futuro, ela é preventiva e quando já chega no judiciário e tudo, é porque o sistema todo já falhou, educativo já falhou. Então, a gente teve essa ideia através do núcleo de direito e proteção das mulheres, da qual eu faço parte, de ir até as escolas para prestar esses esclarecimentos. Esse mês são feitos blocos e esse mês, especialmente, é sobre importunação sexual. Por conta do carnaval, onde esse crime, ele é bem cometido e as pessoas nem sabem que existe essa tipificação, né? Criminal. Agora, doutora, as palestras já começaram a acontecer nas escolas públicas. É estadual, municipal? É, estadual, municipal não tem restrição. Sim, começaram desde o início do mês, a gente está indo até as escolas fazendo. Amanhã, sexta-feira de carnaval, vai ser a última escola a ser visitada. Qual foi o feedback, assim, o que a senhora sentiu dos alunos, quando a senhora tocou nesse assunto sobre os direitos das mulheres? É, assim, eu até me surpreendi porque eles realmente, e elas, né, tem esse desconhecimento mesmo, a respeito não só da importunação sexual, mas, assim, da violência, da lei Maria da Penha, porque acaba que a gente abrange todas as questões relacionadas à mulher. A gente tem um tema central, que é a importunação, porém, a gente acaba abrangendo tudo. E, assim, são escolas... A aceitação foi positiva. Com a mãe, com o tio, sempre tem alguém que conhece alguma mulher que sofreu violência. A senhora falou que nesse primeiro momento encerra o ciclo agora, sexta-feira. Em qual escola vai ter a palestra? Agora eu não vou lembrar o nome, que foram tantas escolas que eu não vou lembrar o nome específico da escola. Não tem problema, mas os alunos participam de uma forma bem abrangente. Bem, não participam muito, fazem perguntas, contam alguns casos, né, que eles têm a necessidade de falar também. É que eles estão ali no dia a dia, né, muitas vezes nem têm conhecimento. E eu sempre deixo muito ressaltado para eles a questão deles serem formadores de opinião também, né. Eles aprendem ali e eles podem levar este conhecimento até os vizinhos, a comunidade, os outros alunos que não tiveram oportunidade de participar. Ali os professores também participam, diretores, isso é muito positivo. Então não são só os alunos. Não. Toda a diretoria, toda a classe. É, porque a gente acaba que pega um tempo da aula deles. Então aqueles professores que naquele momento iam dar a aula, acabam que participam da... Não é nenhuma palestra, o próprio nome já diz. É um papo, é um papo, coda de conversa, a gente faz dinâmicas, porque adolescentes a gente tem que chamar um pouco mais atenção, né. E não dá para chegar lá e ficar falando, falando. Tem que se fazer pertencente àquela tribo que eles chamam, né. Exatamente. Tem que saber o jeito de chegar até eles e está sendo muito positivo até agora. Agora, qual é o assunto que a senhora considera, assim, mais importante dentro dessa questão do direito da mulher ser abordado com mais frequência, não só pela escola, mas também pela família? Porque esse assunto acaba que reverbera dentro de casa, junto com as famílias. O que eu acho mais importante é a violência, né, porque há um senso que eu acredito que é muito equivocado de que hoje nós temos direitos iguais para homens e mulheres. Na teoria nós realmente temos, na prática não é isso que acontece, né. As mulheres ainda são muito subjugadas por conta de uma cultura patriarcal que a gente vive. Então, eu acho que uma cultura a gente modifica com cultura, né, com uma transformação de pensamento. Então, eu acho que é isso que é o mais importante incorporar na mente deles, porque eles são muito novos ainda, ainda tem muita vida, ainda tem muito tempo para mudar o pensamento. Então, para entender que realmente não há nada que nos diferencie, homens e mulheres, e que realmente a gente luta por uma igualdade. E a violência, ela é uma demonstração de que ainda não há essa igualdade almejada. Então, a gente passa muito isso para eles. Como é que está funcionando o cronograma, doutora? Encerram agora, sexta-feira, amanhã, e já tem data prevista para voltar no segundo momento? São quatro ciclos, né, durante o ano. Então, nós vamos fazer agora em fevereiro, o próximo vai ser em maio, aí terá um em agosto e o último do ano em novembro. E nós escolhemos porque esses meses eles têm alguma relação com a mulher também, né? Maio é o dia das mães, então nós estamos pensando até em falar com os pais e mães dos alunos, além dos alunos e alunas. Agosto é o aniversário da Lei Maria da Penha e novembro tem os 16 dias de ativismo contra a violência mulher. Então, acabou que ficaram bons meses para se tratar do tema. Tem números, assim, de participantes? Uma ideia de, olha, vamos abrir para tantos alunos, tantas pessoas, ou não? É ilimitado o número de participantes? Não, a escola que decide. Algumas escolas nós tivemos 70, outros 80 alunos. Aí nós chegamos para a escola e falamos da proposta e aí a escola que organiza a turma que eles acreditam que vai ser bem receptiva e que precisa, né, ter essa... Projetos positivos, eu acredito que quando a gente divulga, a tendência é aumentar o número de participantes. Se de repente uma escola, algum diretor está vendo aqui o Seis Horas Notícias, doutora, quiser participar, quiser uma palestra da Defensoria, existe a possibilidade dessa palestra se estender para outras escolas? Com certeza. Esse primeiro momento, nós procuramos as escolas. Nós fomos atrás, pegamos uma de cada região, porque ninguém sabia. Com essa divulgação, as escolas podem nos procurar, oficiando a própria Defensoria, entrando em contato e com certeza nós iremos inserir a escola nos próximos ciclos. Olha, então para você que está acompanhando aqui o Seis Horas Notícias, é diretor, é gestor de uma unidade educacional, só a procurar a Defensoria, né, doutora? Funciona de que horas a que horas a Defensoria? O que a pessoa pode fazer? Procura o setor? Qual o setor que deve procurar? No nosso site tem o número de telefone da Defensoria, tem e-mail da Defensoria e também pode mandar ofícios para a instituição. Falando que quer entrar, participar, tudo e com certeza não será negligenciado. Doutora, a gente volta a falar sobre essa questão da importunação sexual, né, porque é o assunto do momento, a gente está vivendo esse período de carnaval e é importante a gente abordar realmente esse assunto e o direito da mulher. Inclusive a gente está com uma campanha, né, não é não. Isso aí também está sendo levado para os estudantes. A importância, em primeiro lugar, é levar o conhecimento, né, as pessoas não têm noção nem do que é importunação sexual. Há uma confusão entre o assédio, importunação, isso é natural, né, as pessoas não sabem. Então a importância é as pessoas primeiro entenderem esses adolescentes e também adultos, porque eles vão distribuir essa informação aí no meio deles. Entender o que é a importunação sexual é um crime relativamente novo, esse é o segundo carnaval, porque é uma lei de setembro de 2018, que diz que aquele ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua lacívia ou a lacívia de alguém. Então, na prática, o que é? É um beijo forçado, é pegar no braço. A palavra-chave da importunação sexual é consentimento. Uma vez que tem consentimento da outra pessoa, não é crime. Pode beijar, pode abraçar, pode pegar. O problema é quando não há consentimento. Infelizmente, nós vemos na prática, né, num momento de carnaval, homens tentando forçar a mulher a beijar aquelas rodinhas que fazem. Aí, ah, só sair daqui e se beijar. Que parece, num primeiro momento, uma brincadeira. Ah, só estava brincando. Mas é uma violência. E começa na importunação e que pode gerar até a violência propriamente dita, né, as vias de fato. A importunação sexual, ela já é uma violência em si, mas pode sim decorrer outros crimes sexuais daquele primeiro ato, né, que é pegar na coxa. A gente tem outros exemplos de importunação, por exemplo, no ônibus, aquela encoxada, né, que o pessoal fala. Mas, como o tema é carnaval, a abordagem é voltada para o carnaval. Certo. Além da educação, no que diz respeitar o direito da mulher, existe também a prevenção, doutora. É passada alguma dica, de repente, para estudante, ali, adolescente? Sim. Primeiro, levar para eles, porque às vezes eles cometem e não têm ideia que aquilo é crime. Porque, infelizmente, a gente ainda vive um momento em que isso é normal. Ah, é uma brincadeira, é isso mesmo que acontece. Então, levar o conhecimento para eles, olha, não está certo. E, além de não estar certo, tem uma tipificação penal aí. Então, a pessoa, ela pode ser penalizada, ela pode sofrer um processo criminal em decorrência desse ato. E aí, a gente leva também o que fazer quando você é vítima ou quando você vê alguém sofrendo uma importunação sexual. A gente também leva esse conhecimento, né? Quem procurar, qual atitude deve tomar e tudo isso como uma prevenção mesmo. E eu acredito que é muito eficaz, muito eficaz, porque, como eu disse, as pessoas não conseguem entender nem que existe esse tipo... Eu acredito, eu acredito também, porque, além de levar informação, quebra uma crença, que é a crença de que não, não tenho que ficar calado, não tenho que denunciar. Isso até ajuda, até mesmo, nas denúncias desses crimes, doutora. Quero lhe agradecer pela presença aqui no Seis Horas Notícias. Muito obrigado aqui por trazer essa informação para a gente. E conte sempre com a gente aqui. As portas da TV em Tempo estão abertas aqui para a Defensoria sempre. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz mais informação de Carnaval, mais informação para você que está buscando uma vaga de emprego, logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. Obrigada. 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 Obrigado.